Acho que a gente pode ir começando, né? Vamos então. Shavua Tov a todos, sejam todas, todos e todes muito bem-vindos a mais um Encontro do Gavá, uma série de webinars sobre a questão LGBTQ na comunidade judaica e no Oriente Médio, promovido pelo Instituto Brasil Israel, que é uma plataforma de mídia sobre Israel, Palestina e diáspora, em parceria com a União do Judaísmo Reformista, que é o Instituto Regional da América Latina, World Union for Rugged Judaism, e pelo Arseno, que é o Praça Político dos Judeus-Junistas Progressistas. Meu nome é Davi Heffield, eu sou ex-integrante do Abonium Dror e um dos organizadores desse evento, e eu vou mediá-lo junto com a Bruna. Oi, pessoal, eu sou a Bruna, sou ex-raveirada Xomera Tsair. E estou muito feliz de estar aqui. Antes da gente começar, a gente queria prestar uma homenagem a Júlia Rosenberg, uma jovem judia que faleceu em São Paulo essa semana, e toda essa série de webinars a gente está dedicando a elas, principalmente essa. Eu vou ler um texto e depois a gente vai seguir com uma reza em homenagem à vida dela. Júlia Jovem, uma de nós, membro da comunidade judaica e da comunidade LGBTQIA+. Mas é acima de tudo só Júlia, uma jovem com sonhos que trilhava um caminho de objetivos e conquistas quando foi interrompida. Que seus passos com alegria e histórias sirvam de afago para os familiares, amigos e amigas. Esta é uma homenagem à Júlia. Vamos seguir com a reza. Agora a gente vai fazer o Kadesh dos Enlutados. A gente vai fazer o Kadesh dos Enlutados. A gente vai fazer o Kadesh dos Enlutados. A gente vai fazer a construção Abdalá. E a gente vai fazer essa Abdalá com muita pluralidade, respeitando e englobando todas as correntes. Então a gente fez uma parte musicalizada pelo Márcio Albino, que está aqui. A gente queria agradecer a presença dele. Ele vai conduzir a musicalidade das rezas e a gente vai ler um texto de ressignificação de cada elemento da Abdalá. Amadvri Ben Kodesh Lechol. Abdalá. É quando marcamos o fim do Shabat e o começo de uma nova semana. É o momento em que separamos e iniciamos o novo ciclo, com todas as potências que o Shabat nos traz. Se por muito tempo ser LGBT+, foi um desafio, marcamos aqui novas mudanças. Começamos a falar, dizer e sentir com genuidade aquilo que queremos ser. Trazemos todas as nossas experiências para construir um novo mundo, um novo começo. Assim, como na Abdalá usamos de todos os nossos sentidos para iniciar a semana, nós, LGBT+, criamos novos sentidos para nossas vivências e espaços. Para que cada passo seja uma revolução. Para que cada escuta seja acolhida. Para que cada contato seja afirmar o amor. Para que cada cheiro seja uma lembrança de nossas lutas. Para que cada gosto seja alegria. Para que cada visão seja a construção de um mundo novo. Trazemos e bebemos o vinho em momentos de felicidade e alegria, o qual marca forte presença no judaísmo em diversas celebrações. Hoje, bebemos o vinho orgulhoso do que representamos. Bebemos um símbolo judaico com orgulho de quem somos. Tivemos que ter paciência, aguardando ao final da reza para beber e assumir este orgulho, que por muito tempo foi apagado e silenciado. Os processos não se dão de um dia para o outro. A melhora e a evolução vem de muita luta, na qual gerações de comunidade judaica e LGBTQ+, tiveram paciência. Mas não pretendemos nos esconder. Não pretendemos mais pedir licença para expor quem somos e como nos identificamos. Celebramos e lutamos ao mesmo tempo, para que o futuro seja diferente do hoje e os espaços que convivemos sejam mais acolhedores, plurais e respeitosos. A melhora e a evolução que nos ensinou. Amém. 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 Aquele que criou as luzes do fogo. O fogo da Ávida Lá é formado por mais de uma luz. É uma junção de mais de um pavio, exibindo uma só chama. Essa vela representa a pluralidade, seja na comunidade judaica, na comunidade LGBTQIA+, ou até mesmo entre as pessoas que estão presentes hoje nessa Ávida Lá. A representação da vela trançada simboliza a união de diferentes pessoas por um mesmo propósito, garantir a continuidade da comunidade judaica. Nós, judeus da comunidade LGBTQIA+, também fazemos parte dessa chama. Buscamos o direito e a liberdade de ser e amar em todos os espaços, inclusive na comunidade. E não vamos deixar essa chama apagar. Ainda que tenhamos que lutar por espaços dentro da comunidade judaica, há pessoas que precisam lutar diariamente para existir. Que nessa Ávida Lá possamos refletir sobre nossos privilégios e nossa responsabilidade social. Hoje, rezemos por todo mundo. Ainda que tenhamos que lutar de ser e amar em todos os espaços. O rei, meu rei, aeis. O rei, meu rei, aeis. Amém. Agora a gente vai fazer uma reza de finalização da Avidalá, que foi escrita pelo Rabino Urilã, da Sinagoga Beitela, em São Paulo, e que reflete bastante a simbologia desse evento. Ela fala assim, Bendita seja a presença divina, a alma do mundo, por diferenciar entre o ódio e o amor, entre a exclusão e a inclusão, entre a polarização e a união, e entre a intolerância e a coexistência. O rei, meu rei, meu rei, que é o amor, o aborto, que é, que é, ouam, ouamá nos ouamá, A CIDADE NO BRASIL Obrigada, Márcio, por isso, foi lindo. A gente queria lembrar uma coisa muito importante, que todas essas rezas da Absalá foram musicalizadas pela melodia, pela Deb Friedman, que é uma mulher lésbica feminista que teve muita influência na comunidade judaica. A sexualidade dela só foi divulgada, foi a público depois que ela morreu, então a gente vê a importância disso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente consegue resistir, a gente consegue falar sobre isso muito mais abertamente, ainda tem muito caminho pela frente. E o mais legal disso tudo é que a melodia dela é usada até, inclusive, pelas linhas ortodoxas do judaísmo. É muito bonito isso. Coincidentemente, essa Absalá caiu justamente na semana em que foi lida a Parashah Pinhas, que, dentre outras coisas, fala sobre a sucessão de Moisés a Yoshua, na liderança do povo judeu. Nesse contexto, é preciso percebermos a necessidade de se alterar os parâmetros de liderança do passado, mesmo que de um passado recente, em que se evitava tocar em assuntos como homossexualidade, questões de gênero dentro das truotas. Por conta disso, um evento como esse se mostra tão, tão, tão importante. E uma das simbologias da Avdalar é justamente que a gente consiga levar a boa energia que a gente teve no Shabbat para toda semana. E eu queria ampliar um pouco esse significado para que a gente consiga levar toda a boa energia que a gente teve durante esse mês, que foi o Mês do Orgulho LGBT, mês de junho, para todo o ano e para diversas outras ações da comunidade judaica. Então, agora, encerrando esse momento, vamos para o segundo momento do nosso encontro, que é o nosso debate. Eu queria, de novo, agradecer a todos os estudos no auto-participantes, a todos os movimentos juvenis que toparam entrar com a gente nessa, e, principalmente, aos seus representantes que estão aqui. Esse processo todo foi uma construção coletiva muito, muito agradável para todos nós. Acho que, eu falo por mim, mas, com certeza, todo mundo se envolveu muito nisso. E, enfim, agora eu vou passar a palavra para cada um deles, para que eles falem um pouco sobre eles, se apresentem e falem que cargo eles estão ocupando na Tron A atualmente, em que momento de vida eles estão. E, para já começar um pouco o debate, falar um pouco sobre o que eles acham que já melhorou no tocante à temática LGBT dentro do seu movimento juvenil e o que ainda tem a melhorar. Então, agora é com vocês. Oi, gente, eu sou o Léo, sou da Razi, do Porto Alegre. Eu fiz na 2018 e agora eu sou o Masquir, atualmente. E, falando um pouco sobre o que já aconteceu e o que, enfim, acho que já mudou na nossa noar, é trazer esse assunto à tona e tratar ele de diversas maneiras, acho que, principalmente, com o Pei Lim, mas com o Hanin Rim também. Ainda sinto que tem uma longa caminhada aí, acredito que para todas, noto, para a gente realmente saber se é um apoio para Madri Rim e Hanin Rim, homossexuais, bis, lésbicas, trans, que acho que a gente não tem essa estrutura ainda, principalmente Madri Rim heterossexuais, e que, às vezes, acham que esse assunto talvez não tange a eles, mas acho que tange bastante também. e discutir essa questão internamente, assim. Mas acho que algumas coisas já vêm acontecendo, acho que eu estar nesse cargo já é uma grande questão de representatividade. A gente criou um coletivo LGBT na Rasita, esses tempos, Continental, dos Madri Rim, e diversos pelotos, rinote de gênero, mas, enfim, a gente ainda tem um longo caminho aí. Passo a palavra aí para a Berta. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Berta, sou Rosh Kisharim da Vayendava, que é um cargo que cuida das relações entre todo mundo, Mahanin Rim, Madri Rim, responsáveis. E estou no meu último ano de Adraha. E acho que a Vayendava passou por uma grande transformação em respeito a tratar assuntos como gênero, sexualidade, dentro da Atunua. Eu fico pensando nas pelotos de sexualidade que eu tive, e hoje as pelotos de sexualidade, ou gênero que os Hanin Rim, de hoje em dia, conseguem ter dentro da Ava. a mudança é muito diferente. A gente fez uma torni toda pensada para tratar essa questão, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante a discussão, mas que é um, que nem o Léo estava falando, é um tema que precisa estar na boca do povo, a gente precisa educar sobre isso. Acho que a Ava também tem muitas coisas para melhorar cada vez mais. E, para mim, está mais do que escancarada a necessidade de falar sobre inclusão, a necessidade de trazer à tona toda a discussão sobre gênero e sexualidade. Ainda mais que, assim, mesmo promovendo essa live maravilhosa que a gente está fazendo, ainda assim tem pessoas que perdem o tempo delas para virem aqui fazer ataques homofóbicos para a gente. Claro que isso não vai estragar a live que a gente está fazendo, esse momento maravilhoso que a gente está proporcionando, não só para a gente de vir abrir o coração aqui, estar num lugar vulnerável também, de expor a sua vivência e também a vivência da sua tona, mas também como a gente está podendo conscientizar muita gente que está acompanhando essa live hoje. Então, também queria agradecer a presença de todo mundo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Nina, eu sou da Bonim Dror de Belo Horizonte e eu tenho 16 anos, eu estou num processo no Dror de Adraha, então eu estou num processo muito intenso de aprender sobre a educação do movimento, de aprender muito sobre o que a gente trata no Dror todos os sábados, todas as marranotas. Eu estou no Dror, em média, assim, há oito anos. Eu me assumi ano passado para o movimento e só nesses últimos dois meses eu tive um envolvimento muito forte com a minha sexualidade, junto ao movimento. Eu e mais dois amigos, a gente levou um projeto de várias peolotas, que aconteceram online sobre essas questões. A primeira atividade que eu tive sobre a questão da sexualidade foi na minha última marrané, ou seja, é um assunto que a gente fala muito pouco, mas que a gente está muito aberto para aprender, a gente está muito aberto para trazer e a gente enxerga isso em grande parte das pessoas do Dror. Só que a gente ainda está num ambiente hétero e cisnormativo que dificulta muito esses diálogos. Mas é um, que nem a gente falou, eu falei no texto do vinho, é um passo de cada vez, a gente está melhorando, a gente está dialogando mais e a intenção é que um dia a gente, que um dia eu, no meu chinato, em 2023, daqui a três anos, não tenha medo, que as pessoas não tenham medo, que as pessoas LGBT não tenham medo. E, bom, é mais ou menos isso, sim, sobre o Dror, eu acho. Vou passar a palavra aí. Chabuatá para todo mundo, para todos, todas e todos. Eu sou o Deco, eu sou do Noam, que fica em São Paulo. Eu estou no Noam desde muito pequeno, desde que eu tenho de oito para nove anos. E o Noam, basicamente, começou um ano antes de eu entrar, então eu estou num percurso bem longo da Noam. E dá para ver que muita coisa mudou. Eu tive sorte de ter Madri Rimi e Badri Rota, incríveis, que ao longo do meu processo de Hanihut, trouxeram a temática sobre gênero e sexualidade, e eu agradeço muito a essas pessoas, que me marcaram muito. A gente vivia, muitas das vezes, pelo loto, ou momentos que eram constrangedores, para as pessoas que saíam do padrão cis, heteronormativo, e a gente veio isso aos poucos mudando. Eu acho que a gente já fala muito mais sobre a questão LGBT no A. Muitas no A hoje em dia tem torniote, que falam sobre o assunto, mas eu ia trazer o temático que a gente chama, dentro da educação, de currículo oculto. Daquilo que a gente não fala, daquilo que, quando a gente está nas relações, quando a gente está entre os Pei Lim, entre a Tseve, com os Hanihim, fica o não dito. E o não dito vem machucando, o não dito vem sendo empecilhos, para a gente conseguir que, realmente, a Noam seja um ambiente acolhedor, que a Noam realmente seja um ambiente que possa mudar essa realidade. Que a gente vive ainda num Brasil, numa comunidade judaica, muito LGBTfóbica, e que sim, é preciso a gente falar, e sim, a gente precisa lutar, e que sim, a gente quer todo mundo junto, porque a gente vai transformar essa sociedade juntos, não sozinhos. Por isso que é muito importante a todos, todas e todos que estão aqui presentes hoje. Acho que é isso. Bom, eu sou a Tati, eu sou de braiqueino, entrei no braiqueino com dois anos de idade, e sou madri-há, entrei na dra-há em agosto de 2017, hoje sou merakesi. E, bom, talvez soe um pouco repetitivo, mas, tem muito a questão da evolução, de conquistas, que a gente já teve na nossa educação, mas ainda tem muito a evoluir, tem muito que a gente ainda precisa alcançar. Então, por exemplo, quando eu era rani-há, a gente tinha muitas peolot clássicas, até assim, repetitivas, que excluíam totalmente a comunidade LGBT, que ia mais, e a gente começou a enxergar quais eram essas peolot e mudar elas, para que sejam todas, para que todas as nossas peolot sejam inclusivas. É claro que a gente ainda não alcançou um ideal, acho que ninguém é uma função ideal, porque a gente vive num mundo heteronormativo, numa comunidade heteronormativa, então, é muito difícil afundar a fugir disso, mas, que a gente consiga evoluir cada vez mais e é isso. Só para avisar para todo mundo que está ao vivo, que as perguntas podem ser feitas por meio do Q&A, que tem aqui no aplicativo, não adianta fazer pergunta pelo chat, porque a gente não vai conseguir ver, então, mandem aqui, se vocês quiserem perguntar, pode perguntar anônimo também, não tem problema, e no final a gente vai abrir para respostas. sobre uma questão que a Tati falou, que eu acho que é importante reforçar, sobre a questão do ambiente heteronormativo, um pouco, assim, da dificuldade que é para uma pessoa LGBT se assumir dentro de um ambiente no ar. Eu esqueci de falar isso quando eu vi falar, mas, pelo menos, no DROH, a gente tem 10 ou 9 SNIFM, então, tem diferencialidades, diferentes comunidades judaicas. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, a comunidade judaica é pequena. Quando eu vou me assumir para a Metunua, eu estou me assumindo para a comunidade judaica, estou me assumindo para os meus pais, e todo mundo que é de Metunua sabe como é, muitas vezes, um ambiente que traz uma pressão muito grande. A gente, normalmente, tem os primeiros contatos com a nossa sexualidade em ambientes no Ati, então, quando a gente chega, existe uma pressão em Mahanot Centrais, com quem você vai ficar? Então, sempre existiu isso. E é uma dificuldade muito grande, é um aperto que as pessoas passam e, muitas vezes, por não terem referências de Madri Rima LGBT. Pelo menos, no DROH, a gente tem uma realidade em que muitos Bogrim e pessoas que já saíram do DROH não tiveram, quando Rani Rima, quando mais novos, uma pessoa para se apoiar um Madri LGBT. E aí, a gente parte um pouco dessa questão do Madri, da importância do Madri compreender sua sexualidade e servir de referência LGBT, na Sunwot, porque a diferença que isso faz para a Rani Rima, que estão num processo de se assumir, é muito grande. É muito bom você ter alguém e se apoiar, alguém para estar ali com você. É, acho que puxando um pouco isso que você falou, Nina, eu concordo, acho que a gente tem que ter Madri Rima como referências para a Rani Rima, tipo, o Atunua é um espaço de muita potência, a gente tem, é um privilégio poder fazer parte de um Atunua e ter um contato de uma educação de jovem para jovem e é um espaço que tem que ser acolhedor, tem que ser inclusivo e eu acho que ao mesmo tempo a gente também como o Madri Rima, isso foi uma coisa que eu fiquei refletindo muito desde que a gente começou a organizar essa live, qual é o limite do quanto o Madri pode expor a sua vida pessoal ou não, acho que é uma discussão divergente assim, né, e não sei, acho que eu fiquei refletindo bastante sobre isso desde que a gente começou a organizar porque eu mesma nunca me posicionei assim, nunca expus muito a minha vida principalmente sexual para dentro da Atunua e não sei, eu fiquei refletindo bastante se ao longo da minha trajetória como, tanto como o Rani Rima quanto o Madri Rima se realmente e eu acredito que realmente teria feito uma diferença tanto para mim quanto para outros Rani Rima talvez esse posicionamento, sabe? Eu acho que tem esses dois lados, né, tem uma grande importância e tem também uma grande dificuldade, né, a gente às vezes se sente muito vulnerável quando a gente abre a nossa vida ou tem medo de críticas, mas enfim, é sempre é injusto que enfim, na nossa vida a gente tenha que se assumir em determinados lugares, né, então não é só se assumir em casa, não é só se assumir para a família, mas se assumir na Atunua, se assumir na faculdade, então é mais um lugar que a gente sente essa dúvida e aí que vem a questão da importância, né, porque muitos outros Rani Rima e Rima podem estar passando por um momento que tendo uma referência LGBTQIA mais dentro da Atunua, vai ser muito importante e vai ser muito bom e antes eu costumava pensar que para essas pessoas, para esse Rani Rima e Rima que estão se entendendo melhor, compreendendo melhor sua sexualidade, seu gênero, eu achava que era importante só para essas pessoas ter uma referência como Madri ou Madri ou Madri Mas eu comecei a pensar que na verdade é importante para todo mundo porque dentro da Atunua a gente é muito próximo, então você vê alguém que você já vê como referência que é o seu Madri ou Madri fazendo parte da comunidade LGBTQIA mas é muito importante também para quebrar preconceitos e possíveis construções que nossos Rani Rima têm fora da Atunua. Então, é isso. Eu queria pegar um pouco das falas assim, eu gosto sempre de resgatar um pouco da história que eu acho que resgatando a história a gente consegue compreender um pouco mais o que a gente vive, né? Nem sempre, né? Comportamentos LGBTs foram fatores de diferenciação na sociedade, mais ou menos é na modernidade que isso vai acontecendo e no momento que se divide se cria uma coisa que se chama a norma, né? E a norma que a gente chama de heteronormatividade. Tudo aquilo que é se foge um pouco dessa norma é patologizado, é xingado, é rejeitado e quando, nesse processo, a norma passa a falar o que não é norma. Então, eles começam a falar o que a gente é, o que a gente sente, o que a gente faz e a importância que a gente tem no Ar como ambiente afetivo de possibilitar que a gente fale o que a gente é, o poder da palavra, porque nós somos seres humanos, palavras refletem na gente, o poder da gente ter essa palavra de falar quem somos é muito importante. Isso pra todo mundo, assim, a gente tem que também começar a desconstruir essa questão de que só os LGBTs têm que se assumir. Por que será? Por que será só que LGBTs têm que se assumir? Por que a gente sai do pressuposto que todo mundo é hétero? Por que a gente não constrói um ambiente no ar em que todo mundo possa encontrar e viver essa sexualidade de uma forma fluida e também possibilitar as mudanças, possibilitar a gente estar... Sexualidade é encontro, é trocas, é desejo, a gente tem que possibilitar esses espaços, possibilitar que a gente possa dizer nossas palavras. Isso é o mais importante. e eu acredito muito. Quando eu estou dando... Acho que todo mundo aqui que é madrigh, madrighá, quando você está dando uma peola, você vê aquele ranir, aquela ranirá, você se emociona. Educação é um ato de amor. Educação é um ato de amor. A gente tem que fazer que todos os âmbitos da atnoá prezem o amor. Acho que é um pouquinho disso. Eu acho que vem muito, tipo, é para a gente fazer atnoar ser esse ambiente onde o ranir pode ser o que ele quiser sem ser julgado, mas a carga que todo mundo traz de outros ambientes é o que faz, né? Tipo, ter essa discriminação ou essa heteronormatividade se instaurar. Acho que o colégio, da família, da comunidade, e, enfim, acho que a gente tem que trabalhar para deixar eles o mais confortável possível. E, não sei, para ser uma referência e se assumir até para os seus ranirim, eu sinto que tem muito uma dificuldade de, talvez, sofrer, tipo, uma certa homofobia, uma hipótese estrutural do próprio ranir, assim, sabe? Tipo, dele, ah, aquele é o madriguês, sabe? Tipo, uma coisa meio estranha. E tem isso, né? Essa dualidade de que se assumia é um ato muito libertador, mas também numa comunidade judaica as pessoas falam e, tipo, tu vai se assumindo para um amigo ou para outro e, do nada, tipo, para mim, pelo menos, foi assim, de do nada tu vê, meu Deus, todo mundo sabe e, tipo, sabe, senti muito medo disso e, meu, tá, agora não tem volta e, enfim, aos poucos tu vai se acostumando com essas coisas. E também tem a questão que, com tudo que vocês falaram e com o que eu falei, que a gente tende a separar muito a nossa vida sexual, amorosa, da Tnoá, porque, tá, é o ambiente heteronormativo, nem tem com quem eu ficar lá dentro, então, sabe, minha vida amorosa, minha vida de rolê é aqui e a vida da Tnoá é aqui, são pessoas diferentes nessas duas, nessas duas vidas. e, enfim, acho que vem muito isso das outras pessoas, sabe, se refletirem e dos outros madririmos refletirem sobre quem são e como, o que eu tô fazendo pra ajudar essa pessoa que sai do padrão, sabe, na Tnoá se sentir confortável e ter as mesmas vivências que eu tive na Tnoá. acho que isso é uma questão. É, assim, eu acho que sobre a questão da referência LGBT, não sei, no DROH a gente trabalha muito o conceito que chama do My Sheet, que é se baseia, eu não vou, é, não sei se nós outros no O.T.M., mas é baseado, assim, na relação educadora-educando, né, o que é você ser um madri, o que é você servir de referência pra um rani. É engraçado pensar isso, porque até três meses atrás eu nunca tinha me visto como uma pessoa que ia ser assumida, tipo, pros meus rani rim e que ia buscar isso, sabe, ia buscar essa abertura, porque eu também reflito muito na minha cabeça até que ponto, né, eu posso abrir minha vida ou quero abrir minha vida pessoal pros meus futuros rani rim, né, e eu acho que eu fico muito feliz, assim, em poder conversar sobre essa futura relação antes mesmo de ter um rani, né, a perspectiva de uma pessoa que ainda vai ter muitos anos da Tnoá e que não vai sair da Tnoá ano que vem, tipo, e que já teria, né, eu acho que ainda tenho muito tempo, assim, pra pensar a minha relação com os meus rani rim, e isso acho que é muito importante, né, porque é referência, você ter alguém, eu nunca tive alguém ali pra me explicar alguma coisa, porque se a gente não tem em casa, a gente não tem na escola, a gente busca outros meios, né, e que a Tnoá seja um lugar que a pessoa, que o rani pode vir tirar uma dúvida comigo, em que a gente proporciona atividades, proporciona dinâmicas, e óbvio, tem muitos desafios, né, mas é uma coisa que eu acredito muito que a gente tem que buscar, assim, qual que é a responsabilidade dos futuros madri rim da Tnoá em trazer essa pauta, né, pra eles, tipo, o mundo, assim, tá mudando, né, então a gente tem que trazer as pautas e trazer ao máximo o conforto pra os haverim de todas as nuotas, assim. Com certeza, e não só madri rim que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, trazendo essa pauta, né, acho que é uma responsabilidade de todos os madri rim da Adraha, da Tnoá, proporcionar esse tipo de educação, eu acho que faz parte da responsabilidade da Tnoá, né, a essência da Tnoá é falar de judaísmo, sionismo, mas é também trazer o que tá na nossa cara, a atualidade, e esse é um tema que, sei lá, é só abrir os olhos, que vai todo mundo, que faz parte do nosso cotidiano, faz parte do cotidiano de todo mundo, e tem que ser uma coisa falada, eu acho que muitas vezes a gente tem uma dificuldade também em relação aos pais, em como os pais vão olhar isso, como os pais vão, muitas vezes os pais não querem que traga esse tipo de assunto pra dentro da Tnoá, que acham que a Tnoá não é espaço pra isso, mas pelo contrário, a Tnoá, se a Tnoá não for o espaço pra você poder falar sobre a sua vida pessoal, sobre o seu judaísmo, sobre tudo sobre você, e descobrir, não só falar, como descobrir também, eu não sei qual seria o papel da Tnoá se não esse, sabe, eu acho que faz parte da coluna vertebral da Tnoá, trazer discussões, trazer questionamentos, ajudar, uma vez que a gente fala que a gente tá formando cidadãos críticos pra sociedade, não trazer a temática gênero e sexualidade pra um espaço assim não faz o menor sentido. Eu acho que exatamente isso que você falou dos pais é o que me traz uma... Eu fico muito dividida, fico meio indecisa em que posição tomar, muitas vezes, porque já aconteceu e acontece de às vezes os pais responsáveis, as mães, virem reclamar que a gente tá trazendo certos assuntos, como as lutas. Quando a gente traz muitos assuntos de lutas, então a luta LGBTQIA+, por exemplo, vem reclamar por que a gente tá trazendo esse assunto pros filhos? Os filhos não tem nada a ver com isso, por que a gente tá trazendo esse assunto? E aí eu fico muito dividida em como responder, porque por um lado a vontade é responder a Tnoá é assim que funciona, nós fazemos parte de uma Tnoá progressista, a gente quer progredir, a gente quer evoluir e a gente quer ver a evolução no mundo, a gente tá educando do jeito que tem que ser educado, mas é muito complicado, porque muitos Han-Him e Han-Hod, principalmente os mais novos, não tem muita escolha de ah, esse sábado eu vou, eu vou na minha Tnoá ou vou pra Mahané, enfim, muitas vezes a decisão vem dos pais. Então, o medo que eu tenho muito grande é simplesmente os responsáveis daquela criança tirar essa criança da Tnoá porque não concorda com os nossos ideais e isso por um lado tá bom, os pais querem tirar beleza, mas é muito difícil e complicado pensar assim porque se essas crianças têm esses exemplos dentro de casa, exemplos de não querer progredir, exemplos de uma educação retrógrada, é muito complicado pensar que essa criança vai ser tirada da Tnoá, que é um lugar onde ela poderia aprender e criar o próprio pensamento crítico. Então, eu fico muito dividida em como responder e a posição que eu tenho que tomar em relação aos pais. É, eu acho que... Ah, o Deco ia falar no salário. Acho que uma coisa que o Davizinho até tinha falado em alguma das nossas reuniões era de, tipo, reunir os pais no início do semestre, tipo, ver exatamente o que tu vai discutir com eles pra eles verem que sabem, não... É que às vezes acho que o Hanik chega numa emoção de falar pros pais, tipo, ah, eu aprendi hoje o que é gay, o que é lésbica, a história LGBT, e eles ficam, tipo, chocados, mas, tipo, se tu vai lá, como o Madri, acho que fala, claro, muitos pais não têm essa abertura pra falar, acho que nem sobre sexualidade, que existe uma certa, uma diferente sexualidade da heterossexualidade, mas muitos acho que compreenderiam, tipo, que faz parte de uma tornita que a gente quer educar sobre diversidade, que todo mundo tem que ser respeitado, assim como a gente, judeus, tem que ser respeitado dentre outras religiões, então acho que é trazer uma pegada que, sabe, botar na língua deles, assim, eu sinto. uma coisa sobre o que a Berta tinha falado de exemplo e que os Madri Híms héteros também tem que ser um exemplo e falar sobre isso, ser uma referência sobre isso, eu sinto que falta muito esse espaço de se abrirem e falarem sobre a sua situação que aflinde a masculinidade ou a feminilidade desses Madri Híms, desses Peilins, desses Peilotes, e enfim ter esses espaços e falar sobre isso, porque eu sinto que quando tem esse espaço é geralmente ou a Madri Híms lésbica dando uma aula sobre para os outros Peilins. Então acho que é isso, ver desde dentro tipo o que me toca nesse assunto e mudar, pesquisar, falar com alguém sobre isso. E é isso, não dá para ser só não dá para só não ser homofóbico, tem que ser anti-homofobia, a gente tem que e tem que ser um trabalho coletivo, entendeu? Não dá, claro, a gente entra naquela coisa, lugar de fala e tal, existe o espaço, você tem que ser pró-ativo, pró-causa e ser e tipo, ser pró alguma coisa é também estar ali, fazer alguma coisa, ver como pode ajudar, sabe? não se isentar, tipo, se isentar é ser homofóbico também, sabe? É, né? Eu acho que... Ai, Deco, pode falar que você já está querendo há um tempão, coitado. Não, tranquila. Eu acho isso muito importante, assim, né? Eu gosto de tocar no ponto da afetividade que eu acho que ele relaciona muito com isso, porque ter esses espaços, né? Que a gente possa se abrir é se colocar em certa vulnerabilidade. E pensa que como LGBTs, a gente está constantemente em vulnerabilidade. Poder compartilhar a vulnerabilidade e dela tirar força para conjuntamente transformar no ar é algo essencial, porque vivemos em sociedade, a gente é... Somos seres humanos, somos gregários, a gente gosta de compartilhar, no ar é isso, compartilhar. E poder colocar a vulnerabilidade em jogo é poder se colocar, colocar os medos, né? Muitas vezes, acho que, eu digo como Madri, que me identifico como homem, né? O ambiente masculino no ar, ele é muito agressivo, né? Você não pode ser vulnerável, você não pode... Tudo que aproxima a certa... Tudo que é mais afeminado é rejeitado. Então, colocar um questionamento, aquilo que parece óbvio, cria um espaço que a gente ainda não tem, mas espero que... Eu sou Madri de pré-adra-rá, né? Espero que, por exemplo, os meus canifim de agora possam ter esse espaço, porque é transformador, é transformador porque a gente consegue reconhecer o outro, o outro não como igual, mas o outro na sua diferença. E é isso que faz a gente plural. E acho que todas as notas, né? Progressistas colocam esse ponto, né? Somos pluralistas. Então, vamos fazer, construir que esse ambiente seja plural de verdade e afetivo. sobre o que a Berta falou, de ser um ambiente anti-homofobia e não só ok. Eu acho que também a gente questionar, o que é ser anti-homofobia? Porque a educação, ela tem que ser vista como algo político, que é algo político, precisa de posicionamento. Então, a SNOW tem que se posicionar para essas pautas. A SNOW tem que abraçar uma pauta e colocar como pauta interna, a gente é uma anti-homofobia. Enfim, sobre a questão também dos pais, que falaram, eu acho que, não sei, uma Madri Hal, uma vez ela me disse uma frase que eu levei muito para a minha vida, que é, a partir do momento que a gente acredita no que a gente está educando, a gente não tem muito medo de educar. Então, como assim, eu acho que, primeiro, lidar com os RENIHIM de um jeito horizontal, de um jeito em que a gente não consegue considerar eles RENIHIM, não considerar eles criança, a gente considera eles pessoas em que também precisam de diálogo. E, não sei, eu penso muito isso, a gente tem muito medo, o que eu mais vejo, pelo menos no DRÓ, é o medo dos pais, é o medo de como falar disso com os RENIHIM, é muito medo, e isso é normal, porque é um tabu não só para as crianças, no geral, é um tabu para a gente, principalmente, é um tabu entre Xavot Pobrot, entre Peilut, cada um fala de um jeito, então, como é que a gente lida com esse tabu? Porque uma hora a gente vai precisar enfrentar isso, uma hora a gente vai precisar começar a falar, e com os pais, o que eu vejo, com a comunidade judaica, também não tem problema a gente procurar ajuda, ajuda de profissional, ajuda de fora, está tudo bem, sabe? A gente não precisa estar só como no ar, a gente tem muita gente que pode ajudar nesses momentos, e eu acho que existe um meio termo, disso que a Tati falou, porque a gente está educando para haverimos, se a gente não tem os haverimos, como é que a gente consegue educar, né? E é muito, acho que, encontrar esse meio termo, né? Encontrar, não ser um ambiente homofóbico, um ambiente que deixa ok essas situações, mas ser um ambiente ativo, que tem posicionamento e que, tipo, leva a educação anti-LGBTQ, mais fobia, né? Como uma pauta mesmo, não como uma questão para algumas pessoas que são LGBT popular, né? Concordo 100% com o que você falou, e eu acho que, sendo uma pauta a luta anti-homofobia, eu acho que fica uma preocupação muito por esse discurso do lugar de fala. Então, por exemplo, se todo mundo aqui ir, um dia nós vamos, né, sair das nossas notas, e se não tiver outra pessoa, outra referência que seja da comunidade LGBTQIA+, como é que fica? E uma preocupação que eu tenho no mundo, né? Não necessariamente no Evo ou na Sunoto, mas é essa questão do lugar de fala para se isentar de falar sobre assuntos porque não é o seu lugar de fala. Então, ah, eu não posso trazer esse assunto, a luta LGBT, porque eu não faço parte. mas então dar voz a quem faz parte e não é, eu vou dar uma teola aqui aqui na sala, ninguém me deixa chamar a madrinha lésbica, deixa eu chamar a madrinha gay, enfim, tem jeitos e jeitos de você trazer o assunto para ser discutido. Então, uma das coisas que precisa ser mostrada, muita gente fala que não existe luta, não precisa existir luta porque somos todos iguais e não existe preconceito. Então, a gente tem um monte de notícia para provar o contrário, a gente tem artigos, a gente tem documentários, a gente tem inúmeras provas, inúmeras vivências compartilhadas que dá para trazer para a truá, mesmo sem você fazer parte da comunidade LGBT. Então, eu acho que usar esse termo lugar de fala para se isentar é um perigo muito grande que a gente corre em toda a sociedade, incluindo na truá. Então, se é para trazer como pauta, então, então que traga mesmo, mesmo que não tenha nenhum madrinha ou madrinha fazendo parte dessa comunidade. Eu sinto muito isso, Tati, inclusive, juro, roubo as palavras da minha boca, que, tipo, eu sinto que muitas vezes, em muitos momentos, em muitos seminários, marranotes, semestres de Adraha, se eu não tocasse nesse assunto ou se algum outro, madrinha ou madrinha LGBT, não tocasse nesse assunto, ia ficar por isso mesmo e ninguém ia falar e a gente não ia discutir isso. Então, acho que isso é muito importante porque não é um negócio geracional, né? Tipo, a minha cutzá já está saindo, tipo, eu já estou saindo. Tipo, quem vai tomar essa frente? Quem vai, sabe, dizer, não, a gente é anti-homofobia, a gente tem que discutir o que a gente sente, a gente tem que discutir nossa masculinidade, a gente tem que discutir nossa feminilidade, o que a gente sente, sabe, acho que falta muito outras pessoas, como a gente falou, que não são homossexuais e, enfim, tomarem essa frente e falarem também de outras pautas que nem nos tangem, de LGBTs negros, de transgeneridade, que é uma coisa que em algumas notas a gente vê que vem à tona de Rani Rimi, Madri Rimas, por exemplo, na Rádio de Porto Alegre até hoje, não, e, tipo, acho que é isso, trazer, sabe, coisas que outras minorias que não nos tangem, mas que a gente tem que mostrar para o nosso Rani Rimi, para o nosso Madri Rimi, além de toda a questão que nos tange também. É só uma coisa. Fala, Nina, fala, só porque tu vai. Só para complementar o Léo, assim, que as pessoas hétero e cis não precisam se assumir, né? Quem tem que se assumir é a gente. E isso é muito você se colocar no lugar de hétero, porque eu acredito muito que a partir do momento que as pessoas, né, que são hétero e cis se colocam no seu lugar de fala, porque lugar de fala todo mundo tem, né? O lugar de fala é uma posição social. Então, a partir do momento que as pessoas hétero e cis se entendem como hétero e cis de um jeito coerente, eles vão entender a responsabilidade que eles têm em trazer esses diálogos também, né? Porque acho que quem se entende desse jeito e quem se entende nessa posição social cheio de privilégios, percebe o quanto é importante esses diálogos. Eu acho que falta isso também, não é só conversar no ar, óbvio, que a gente está falando aqui é justamente isso, que é muito importante conversar sobre a questão LGBT. Mas puxar também, vamos conversar sobre masculinidade tóxica? Vamos conversar sobre outras questões? Porque acho que a partir do momento que essas pessoas se entendem desse jeito, elas também vão entender essas pautas como 100% importantes dentro de uma tuar, dentro da sua vida, dentro de todos os seus ciclos sociais. Então, acho que parte muito dessa questão, né? O papel nosso, como madrinho, como pessoas de tuar, entender a própria sexualidade, entender a sexualidade do outro, a identidade de gênero do outro, né? E lembrando que se entender, entender a sua sexualidade não é necessariamente te colocar rótulos, né? Não é necessariamente eu chegar e falar Oi, Rani Rime, eu sou lésbica, tudo bem? Eu entender, eu pesquisar e buscar aprender sobre isso, né? Eu acho que é o mais importante, sim. E eu acho que também tem um ponto que é muito importante, que tem um medo também, né? De se assumir e ficar... Você virar só isso, né? Você é o madrir, bissexual, a madrirá, lésbica. entender que todos, 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 todos são plurais, né? Somos seres humanos plurais entre si e em si também. E a gente quer ser reconhecido pelas outras coisas também. E tomar cuidado, porque a sexualidade, de verdade, ela vai se construindo a todo tempo, né? Ela não termina... Ela tá todo tempo na vida. Então, tem um medo também, eu acho, que a gente tem que tomar cuidado de não estigmatizar, de prender em papéis, né? Fixos, né? Inclusive, pessoas que uma hora se assumiram alguma coisa e depois descobriram, ou pessoas que é... Enfim, são processos. São processos. A gente tem que estar aberto pra esses processos. E não querer colocar uma pessoa, não sei, acho que na vivência de bissexualidade você vê muito isso, né? Tipo, você tá ficando com uma menina agora, você fala assim, ah, agora você é hétero? Não. Tem que tomar esses cuidados, né? Nessas... E nas diversidades também da comunidade. A gente tem que lembrar essa pluralidade, né? Lembrar que todos somos plurais e que a gente quer ser reconhecido como plural. Eu acho que esses processos de construção, desconstrução, de novos pensamentos, eu acho que... É que eu tenho uma visão muito gigante sobre o que é uma trinua. e eu acho que a gente é uma grande parte do que pode fazer o futuro, fazer o mundo evoluir e progredir. Então, se a gente ajuda um Hanir, uma Hanirá a construir suas ideias, seus pensamentos críticos, compreendendo o mundo de uma forma plural, compreendendo que somos diferentes e em vários âmbitos, eu acho que essa construção é muito importante porque cada Hanir ou Hanirá tem seus outros vínculos fora da trinua. Então, é passar a construção de pensamentos positivos, de pensamentos inclusivos e pensamentos de respeito. Eu acho que se a gente ensina um grupo de pessoas, cada uma dessas pessoas conhece um outro grupo de pessoas, então, eu acho que o nosso papel é muito, muito importante nessa construção de pensamento, desconstrução e construção, porque a gente está sempre, enfim, mudando e ouvindo mais. Então, é isso, eu vejo o nosso papel como algo muito importante e não só o nosso, mas, enfim, de todas as adultas, de todas as mortas. Gente, é só... Pode falar, Léo, pode falar. Acho que também a pergunta é sete e meia. Tem coisas muito legais, a gente lê e começa. Tá bem. E acho que só ressaltando aqui também o Madri e a Madri-Ra, às vezes a gente é muito mais exemplo e faz muito mais parte da vida do Ranir do que a gente acha, tipo, e ele se inspira muito na gente sem a gente nem pensar, tipo, acho que pra mim isso foi uma questão também de, sabe, quando eu estava me assumindo eu fui falar antes de todo mundo, antes de amigos, tipo, com dois ex-Madri-Rimeus. Acho que tem isso também, dele sabe, às vezes tu nem sabe que tu é um grande exemplo pra uma pessoa, então acho que se ligar e dar essa atenção especial, sabe, quando tu vê que um Ranir tá passando por isso, uma Rani-Ra tá passando por isso. É, e também, a gente falou vários pontos que ainda precisam mudar, mas é bom também portas, assim, do que a gente vê de perspectiva, né, por exemplo, eu vejo muito importante que nesses momentos as TNWAT insiram espaços pra falar sobre masculinidade, feminilidade, a gente precisa ter esses espaços, a gente precisa conversar sobre isso entre Madri-Rime, Madri-Rot, que a maioria das TNWAT não fazem isso, pra que a gente consiga também chegar com os Ranirim com muito mais propriedade, né, eu vejo que esse é um caminho muito importante e além de continuar dando pelo loto sobre a diversidade dentro da comunidade LGBT, a diversidade de comunidade LGBT no Brasil, que é o contexto que a gente se insere, que a gente tá num momento muito sensível pra quem é LGBT, então, cada vez se faz mais urgente falar sobre esse assunto, é, porque é pelas nossas vidas, né, e, então, a gente precisa começar um processo ativo, sair um pouco dessa inércia que a gente vem carregando. Vamos abrir pra pergunta, então? Deco, a primeira, inclusive, é pra você. Deco, vocês no NOM seguem judaísmo conservador, né, me corrija se eu tiver errado. Como vocês relacionam o judaísmo de vocês com pautas LGBTQIA+. Sim, tá certo, no NOM a gente segue o judaísmo conservador. Pra quem, né, não conhece muito bem das linhas, né, foi uma resposta ao movimento reformista que aconteceu, em que se vive uma vida lárrica, ou seja, uma vida que segue as mitzvot, só que, diante as responsas que a gente chama, o Conselho Rabínico vai transformando. Pra gente, acho que em específico na nossa comunidade, é algo que vem sendo muito tranquilo, principalmente que a gente é uma comunidade que realizou um casamento LGBT aqui no Brasil. então, eu acho que não se vê uma exclusão entre ser LGBT, ser judeu, ser judeu religioso. E além disso, porque o movimento é maçorti, conservador, mas ele é plural. Então, a gente tem diversidade de pessoas, diversidades, abordagens e entendimentos de judaísmo, né, mas, pra mim, do tanto que eu estudei, do tanto que eu entendi de judaísmo maçorti, jamais tem uma exclusão, principalmente pra essa vivência comunitária que a gente tem, que é muito rica. Maravilha, Deco. Vamos pra segunda pergunta, então. É uma pergunta feita pelo Michel Guerman. Ele fala, primeiro de tudo, parabéns. Muito importante isso. Um evento histórico. Tô adorando também os sotaques. Percebo que as truotas estão em um lugar importante demais na comunidade. Nos últimos anos, entretanto, elas foram bastante atacadas por setores da própria comunidade. A questão de gênero é uma das mais atacadas. Vocês se consideram prontos e dispostos pra dialogar e enfrentar também com esses setores? Fica aberto pra quem quiser responder. Olha, eu queria dizer que acho que de um tempo pra cá, todo mundo começou, principalmente na minha, pelo menos, a perceber que isso não é uma pauta política, sabe? Acho que muitas vezes a gente é mal interpretado e talvez tem medo de se expor por ser uma pauta que talvez seja ligada à política, mas não é. É uma pauta de direitos humanos e, enfim, por mais que a gente esteja num lugar privilegiado, a gente também tem nossas questões em relação a isso, em relação a ser LGBT na comunidade judaica e eu, falando por mim e acho que pela minha, esse medo de se expor e de dar nossa opinião frente à comunidade em relação a essas pautas, ele desapareceu de uns tempos pra cá. Acho que, claro, que a gente pode fazer muito mais de promover, talvez, eventos, rodas de conversa abertos pra comunidade, mas acho que já andou um pouco, sabe? Acho que a gente não tem medo de, por exemplo, no Dia do Orgulho LGBT, sabe? Fazer uma produção muito legal e postar em todas as redes sociais de todos, enfim, da nossa no ar e que é uma coisa que há uns anos atrás a gente realmente não faria e, mas, enfim, também não fica só no online, né? Tem que a gente trazer essa pauta pra comunidade e acho que bater de frente mesmo porque é uma coisa, tipo, é a existência de todos nós aqui e muito mais gente que ainda nem sabe como é essa vivência e tem medo dessa vivência por ser rechaçado por uma comunidade ou família. É só uma coisa a mais, eu acho que essa questão, né, do medo de levar pra algum lugar, eu acho que vai acabando, assim, quando a gente abre o diálogo e quando a gente começa a entender o quão natural são esses assuntos, né? a gente teve uma conversa no DROH, né, o Davizinho, inclusive, foi, em que muita gente chegou lá, se abriu, né, falou sobre a vivência LGBT na TNUAR, então eu acho que as pessoas estão começando a perceber, de uns anos pra cá, o quanto, o quão o tema é necessário e o quanto o tema é, de fato, natural, né? É sexualidade, a gente tá falando de sexo, de, enfim, é, não tem por que não levar isso e se a gente tem medo da comunidade judaica, se a gente, né, tem um receio que é normal, que a gente dialogue com a comunidade judaica pra mostrar pra eles também que é um assunto normal, que é um assunto natural e isso a gente se prepara, a gente conversa, a gente pensa, eu acho que a questão de estar pronto, eu fico pensando muito isso, assim, principalmente na minha DRAH, será que eu tô pronta pra ser Madri-Há? Eu acho que o que eu penso mais é, eu vou aprender ali na prática também, muito do que é, a gente não tem como estipular situações, algumas sim, mas acho que da maioria das coisas que eu vou aprender como Madri-Há e relações com o meu Rani é quando eu olhar ali e ver e falar, não, agora eu preciso conversar, agora a gente pode conversar ou ele mesmo vir me buscar, eu acho que é muito da vivência, assim, da relação, né, que acho que quando a gente começar a aplicar de fato isso na Sunuota, a gente vai ver o quanto é uma coisa necessária e tranquila, eu acho. Sim, e só mais uma coisinha, inclusive, esse espaço já é, eu acho, muita gente se, sabe, se mostrar pra comunidade como a gente se sente nesse assunto e dar valor a quem quer ouvir, quem quer discutir, quem quer se questionar e, ah, eu nunca tinha pensado por esse lado, porque, tipo, até nesse espaço, sabe, estão vindo milhões de comentários homofóbicos, obscenos e, enfim, a gente tem que continuar porque, enfim, é a nossa missão aí, não é? Sim, acho que, só rapidinho, complementando, acho que a gente tem muito uma questão de posicionamentos políticos, né, quando as notas se posicionam de alguma maneira política e a Nina já tinha falado antes aqui no nosso bate-papo que educação é política, né, então, assim, quando a gente escolhe falar sobre um assunto na peulá ou quando a gente coloca X assunto na nossa tornita, a gente está se posicionando, a gente, sei lá, a Boiandava colocou na ideologia que é pró a causa LGBTQIA+, entendeu? E não é uma coisa para a gente ter medo, eu acho que existe, na verdade, um preconceito de fora da comunidade que não conhece exatamente a educação da TUNOA ou específica daquela TUNOA e já critica sem saber, sabe, já se posiciona, já fala assim, ah, não colocaria meu filho aí ou acha que a gente está querendo fazer algum tipo de conversão com os Haninrim, não existe conversão, entendeu? Cada um nasceu de um jeito, tem a sua orientação sexual, a gente não está aqui para converter ninguém, muito pelo contrário, a gente está aqui para acolher, para entender, seja de qualquer letra, seja hétero, o que for, entendeu? E é educativo, é importante, a gente não quer que os Haninrim sejam ignorantes, sabe? E aí a gente não vai falar sobre as pessoas que existem dentro da nossa sociedade, tipo, na minha cabeça não faz o menor sentido esse preconceito, na verdade, de se falar sobre gênero, de se falar sobre sexualidade, e assim, tipo, muitos pais acabam tendo a questão de, ah, isso é uma coisa que eu quero ensinar na minha casa, mas então tá bom, eu acho assim, acho ótimo que exista um diálogo aberto dentro de casa sobre esse assunto, acho excelente, papel dos pais, só que nem todo mundo é assim e nem todas as casas são assim e eu não estou aqui para me meter na educação de ninguém, mas eu, nossa, fico muito feliz que existe um lugar como a Tnoá, que existe o espaço de poder falar sobre, e existe uma troca, né, você compartilhar experiências com pessoas da mesma idade que você, que estão passando por uma fase muito parecida ou pessoas que passaram há pouco tempo por uma coisa similar, só tem a agregar, só tem a construir, sabe, eu acho que esse é o papel da Tnoá também, além de ensinar sobre milhões de assuntos, é formar pessoas para o mundo e as pessoas são feitas de um milhão de coisas, inclusive de gênero e sexualidade, não tem como descolar um ser humano de gênero e sexualidade, é intrínseco na nossa concepção de pessoa, de ser humano. Berta, eu vou puxar então até para uma pergunta que tem a ver e quem sentia vontade para perguntar, a pergunta é a seguinte, só um minuto, como lidar com pais que dizem que as noado doutrinam o Jani Rini? Acho que a gente a gente acabou falando um pouquinho antes, mas acho que reiterando, acho que é trazer, acolher esse pai e fazer, vamos escutar, o que ele está falando, o que ele está falando o que é ser doutrinação, então vamos escutar ele e entender o que ele quer dizer com isso, porque doutrinação pode ser muita coisa, e aí a gente vai falando, então o que você entende como educação? eu acho que se você vai trazendo ele para o debate, para a escuta principalmente, para você entender qual que é essa demanda desse pai ao acusar sobre isso, você vai construindo os caminhos, você vai entendendo por onde faz sentido para esse pai ou não, você vai mostrando que é isso, igual a Berta falou maravilhosamente, a turma é política e educar é político, não é partidário, é política, é diferente, a gente tem que lembrar desses pontos, e aí mostrando esse caminho para os pais, eu acho que eles vai esclarecendo, e para mim é sempre importante escutar, você senta para escutar e entender qual que é a demanda quando te acusam disso, que aí você consegue construir com apoio de dentro da turma com apoio de pessoas de fora, eu acho que a gente tem uma rede, com apoio entre as turma a gente tem uma rede que a gente pode fazer isso muito bem. Vamos seguir então com duas perguntas aqui, feitas pela Carolina Iberaja, ela pergunta, primeiro, ela pede para vocês dizerem exemplos de práticas que mudaram na tronoa buscando sair desse padrão heteronormativo, e a segunda, ela quer saber quais referências LGBTs as tronoa utilizam nas suas peolotas. Posso começar? Bom, no Hebraicoino a gente tinha uma, enfim, exemplos práticos, né? A gente tinha uma peola que era extremamente sexista, separava os Hanihim das Hanihot, e eram perguntas para os Hanihim sobre o universo das Hanihot, para as Hanihot sobre o universo dos Hanihim, e era sempre uma coisa muito sexista no sentido assim, então vamos fazer uma pergunta para a Hanihot sobre videogame, que é o que os Hanihim gostam, e a Hanihot com certeza não sabem sobre, então vai ser muito engraçado a gente mostrar essa diferença que existe. Ou vamos falar sobre maquiagem, porque toda Hanihah gosta de usar maquiagem, e não é bem assim que funciona. Então, a gente já não tem mais esse tipo de peola, a gente não faz mais divisão entre Hanihim e Hanihot em Peolot, que eu não acho que dá para a gente falar sobre a questão de gênero sem a gente tocar na questão do sexismo, que separa completamente, e ainda na questão binária, se existe homem e mulher, e homens aqui, mulheres aqui, vamos separar, porque existem coisas próprias para mulheres e coisas próprias para homens. Então, a gente já não faz mais esse tipo de separação em Peolot, que nem em Peolot, com esse conteúdo, que é um absurdo. E também, por exemplo, acho que muitas das outras notas também têm isso, quando tem, por exemplo, uma baladinha, uma festinha numa rané, e... uma rané, para quem não sabe, é um acampamento que a gente faz de uma semana, e... tinha um momento, a gente tinha um momento que os meninos faziam uma fila para escolher com qual menina queria dançar. e aí, numa música lenta, assim, não sai de parzinha, não sai do ombro, enfim. E aí, ficava um nervosismo, e aí falavam com os aninhos mais novos que pilhavam muito esse momento, então, ai, quem é que você vai chamar para o bailinho? Qual menina você vai chamar? E a menina, ai, eu espero que ele me chame. a gente ficava reforçando essa ideia, primeiro, de que o homem que escolhe, segundo, de que tem que ser homem com mulher, terceiro, de que é muito legal você dançar de parzinha, ou qualquer que não necessariamente é, nem todo mundo gosta, enfim, eu acho que, dentro disso, já tem muitas coisas negativas, e que precisavam ser desconstruídas, a gente, enfim, também já mudou esse momento. Tem mais exemplos, mas, enfim, não vou, podem falar. Só uma questão, a primeira coisa, quando fala, que melhorou no Dror, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, quando eu era sofá, quando eu tinha nove anos, acho que, nas minhas primeiras marranot, existia uma atividade no Dror, que chamava Guerra dos Sexos, não sei se em alguma outra que não há existe, ou existiu, espero que existiu, não exista mais. As meninas se fantasiavam de meninos, e os meninos de meninas, e aí rolava uma gincana, em que era completamente constrangedor, era ridículo, eu tinha meus plenos nove anos, eu não fazia a menor ideia, era literalmente a minha atividade favorita no Dror, eu amava o Guerra dos Sexos, e eu lembro que durou, pelo menos, acho que, até meus doze anos ali tinha Guerra dos Sexos, e foi uma coisa que hoje a gente olha, a gente aboliu completamente, não existe isso mais. Outra atividade também que é muito comum no Dror, que alguns Disney Films já estão tirando, é o Doar, em que a gente dá para os Honey Rhyme escreverem, né, bilhetinhos de amor para os outros Honey Rhyme. E, assim, normalmente é uma coisa divertida, é legal, só que a gente começou a perceber que isso estava sexualizando muito os Honey Rhyme, os Honey Rhyme de oito anos, de nove anos, que não tinha essa necessidade, né, era uma coisa que muitas vezes era constrangedora para eles, constrangedora para os Madri Rhyme lerem, então é uma coisa que, assim, ainda tem, só que acho que muitos Disney Films já estão tirando. E só sobre a questão da referência, que ela perguntou também, eu vejo que a referência a gente está construindo ainda, sabe, justamente por não ser um diálogo tão presente nas P.O.L.O. porque não tem tantas P.O.L.O. sobre isso, a gente está construindo as referências e conversando, a gente criou um grupo do D.O.R.O. com as pessoas, né, que se interessavam sobre conteúdos LGBT, então a gente fez várias postagens no Instagram de referências, filmes, documentários, tudo mais, e eu acho que a partir disso a gente consegue criar, né, criar conteúdo para o D.O.R.O., criar conteúdo para a SunO.O. sobre isso, que é mais interessante, assim, acho que com os diálogos aumentando, a gente consegue, né, criar mais e pensar mais, assim. É, na Vendava, na verdade, até 2015, assim, sexo era muito parte, assim, o sexismo, né, a Vendava era muito sexista na questão estrutural, assim, então a gente tinha a divisão de meninos e meninas, então as meninas são bandeirantes, os meninos são escuteiros, as meninas têm atividade só com as meninas, os meninos têm atividade só com os meninos, até uns 12, 13 anos, aí juntava tudo, e depois até virar madrir, né, e aí em 2015, a gente aboliu isso, juntou todas as cutsot, fez todo um processo, né, mas é muito curioso, isso foi em 2015, agora tem cinco anos, né, mas é um nada, eu cresci, na, onde era tudo separado, meninas e meninas, e inclusive, não só cresci, como nunca questionei, nunca pensei, tipo, nossa, por que que não é assim, por que que é assim, ou por que que não é assado, sabe, e eu acho que é isso, tipo, às vezes a gente está dentro da, do espaço, em que tem muitas práticas que a gente, sei lá, não sei exatamente se passa despercebido, ou se vocês, não tem, e é isso, eu acho que tem a ver também com não ser ignorante, né, por exemplo, eu com 12 anos, não sabia o que que era, exatamente, sexualidade, estava ainda entendendo o que que era menstruação, sabe, eu estava em outra, e não tinha esse tipo de educação, nem na escola, em casa, de um outro jeito, mas, e nem na Noá, na Noá também, o lote sobre sexualidade era o estereótipo completo, os meninos vão falar sobre as meninas, as meninas vão falar sobre os meninos, e sempre assim, essa divisão, ou então, a gente faz, o fogo de conselho, uma fogueira enorme, aí, quem vai ser os Power Rangers, quem vai ser os que vão carregar, tipo, as toronas, os caras, né, tipo, e era a máfia da galera, sabe, e a gente mudou isso, graças a Deus, e hoje em dia, tipo, as meninas também se impõem muito, as madrihotas, a vendava hoje, a Adraha é composta majoritariamente por mulheres, entendeu, então, se a gente dependesse só dos caras para pegar os Torosco para fazer uma fogueira enorme, a gente já está esperando até agora, sabe, então, acho que, enfim, muitas coisas vão evoluindo, vão mudando, ainda bem, acho que esse é o espaço da Noá também, né, de estar em constante transformação, e a gente tem que usar disso. Sim, eu sinto que na Hazit, acho que em todas notas a gente pode ver, tipo, muitas Pelote, denominadores comuns, assim, de Pelote, práticas sexistas e que, enfim, separavam homens e mulheres e sexualizar os Han e Rima, acredito que na Hazit Portoegue não era diferente quando, enfim, eu estava crescendo e acho que até uns anos atrás, mas eu sinto que essa pauta está em discussão agora, sabe, tipo, mesmo que for eu trazendo ela ou algum, só algum Han e Rima ou uma de LGBT trazendo ela, ela está em voga, sabe, acho que isso mudou muito, tipo, as pessoas falarem, as pessoas verem o que está na mídia também, tipo, escancarado na cara delas, mas também, acho que em muitas notas e acredito que em todas aqui tem muita coisa ainda para mudar que, enfim, crescendo LGBT e não saber disso, mas se sentir diferente, tipo, quando tem uma conversa, uma resenha que está rolando só dos caras, só dos guris e, tipo, não me sinto confortável de ir ali ou até quando entrei na Peilute, sabe, de ouvir comentários homofóbicos de outros Madri Rima, tipo, isso só me deixava, sabe, mais reprimido e, tipo, com mais medo de sair para fora, assim, e ser quem eu sou. Então, acho que tem muito isso também, sabe, de ainda existir essa, por exemplo, o futebol para sábado, que é uma coisa que acredito que todo guri que não gosta de jogar e, enfim, nem precisa ser gamer, sabe, é que nem o Daico tinha falado, que se aproxima da feminilidade, tipo, é uma coisa que, enfim, te dá medo, que, ah, eu não sou que nem eles, mas eu tenho que tentar ser, então, acho que isso acompanha desde a tua Ranihuta até quando tu entra na Peluta e escuta esses comentários ou em uma festinha e escuta, tipo, só os caras num campo conversando, só eles, tipo, acho que muito disso também, assim, que ainda tem para mudar, apesar da gente já estar nesse processo. Posso só falar, Deco, você quer falar? Você quer falar? Só da questão de referência que eu, né, que teve também na pergunta sobre as referências que a gente usa, eu lembrei de uma que uma vez, inclusive, eu que trouxe uma pela lá, era de um programa infantil da Disney Channel, não me cancelam se não for da Disney Channel, acho que é Andy Mack, não sei, mas tinha um personagem que era uma criança, que era amigo da personagem principal, que era gay e eu acho, se eu não me engano, ele era, inclusive, judeu. Ele era alguma, ele tinha essa questão dentro da religião dele e da orientação dele, né? Então, eu achei muito interessante porque a referência a gente pode trazer de qualquer lugar e nessa pela lá, a gente conversou sobre essa questão de trazer esse tema para as crianças também, que nem, brilhantemente, nesse programa trouxeram, porque é um canal infantil e tem um público infantil e falou sobre isso de um jeito muito bom, teve um videozinho de várias crianças reagindo ao momento em que ele fala que ele é gay e foi muito legal a discussão porque muitas pessoas falam que não é, que, óbvio, tem jeitos e jeitos de se falar com crianças e com pessoas mais velhas, né? Mas a criança aprende desde pequena que o príncipe veja a princesa e tem muito essa questão, né? Tendo uma atividade desde pequena e aí rola um medo que as pessoas falam ah, mas vai influenciar. Só que, assim, nós daqui, a gente cresceu numa sociedade heteronormativa, a gente também lia essas histórias e não somos, né? Então, eu não acho que tem essa questão de influência que muitas pessoas ficam com medo ah, porque vai influenciar, porque a pessoa vai vai virar gay, virar lésbica, vai virar bissexual porque a gente tá falando desses assuntos. Então, foi uma referência muito legal que a gente achou pra falar sobre esse tema. Como é que a gente pode trazer esse tema pra crianças, pra pessoas mais novas que, sim, tem que ser construído e desconstruído desde o começo. Porque, senão, fica muito mais difícil lá na frente a gente falar se ela cresceu num mundo que ela nem sabia que isso existia. Então, é, uma referência bem legal. Deco, você quer falar? Acho que já falaram bastante. Pode ir pra próxima pergunta. A próxima pergunta, eu acho que tem a ver um pouco com o que o Léo tava dizendo, que é se vocês pudessem mudar alguma coisa na forma que a TUNOA lidou com a sexualidade de vocês, o que vocês mudariam? Responde quem se sentia à vontade, né, claro. Eu acho que diálogo, assim, trazer, né, trazer questões, nunca foi uma pauta que trouxeram em marra a nota. A quantidade de torniotos, né, torniotas é o tema que a gente leva, quantidade de torniotas repetidas que eu já tive, tipo, eu lembro que eu tive uma tornita que era justamente sobre pautas sociais, eu era solê lá, então eu devia ter uns 13 anos. E a questão da sexualidade não foi abordada, né, então, eu acho que, assim, é uma coisa que, atualmente, a gente vê, né, que precisa, mas antes, acho que nunca foi, principalmente, assim, Belo Horizonte, acho que nunca teve uma pessoa assumida, pelo menos que eu lembre, como Rani Rá, isso acho que talvez tenha dificultado muito a abertura do diálogo, né, mas eu acho que isso, né, tratar a sexualidade como uma questão, porque eu acho que, é, pra se assumir, é muito difícil, é muito difícil você ter que puxar esse assunto pra você conseguir se assumir, né, então, talvez, se tivesse tido uma peola lá comigo quando eu era mais nova, minha madre Rá tocasse nesse assunto, talvez, não sei, eu poderia me abrir ou ia chamar ela pra conversar sozinha, né, acho que é diálogo mesmo, levar as questões, acho que isso eu mudaria, com certeza, assim, não sei. Eu... Acho que eu mudaria... Ah, desculpa, pode falar, amigo, pode falar. Acho que eu mudaria, acho que o diálogo engloba várias pequenas coisas, tipo, que nem a Nina falou, tipo, trazer esse assunto, tipo, por exemplo, de se sentir diferente, sabe, dos outros nessa, enfim, a teronormatividade que a gente vê desde pequeno, trazer esse assunto, por exemplo, pro mapeu lá e de comentários que não são legais de fazer desde pequeno, tipo, sabe, não há ser esse espaço desde quando tu entra lá com sete anos, sabe, acho que isso vem muito de uma coisa que tu vai crescendo e principalmente ali na adolescência, na puberdade, que tá todo mundo ficando com as gurias, os guris ficando com as gurias, tipo, de trazer essa pauta de não se sentir identificado, que tudo bem não se sentir identificado com esses grupos, sabe, acho que de se sentir mais identificado com as gurias do que com os gurias pra, enfim, homem, LGBT, enfim, mas acho que principalmente os Madri Rims serem um apoio pro Samson e Rims e deixarem isso muito claro, sabe, acho que pode vir falar comigo sobre qualquer coisa que tu quiser, tipo, eu não vou te julgar, não vou te coibir por isso, acho que é o objetivo da Tnoá e por muito tempo isso foi mascarado, sabe, tipo, isso não tava acontecendo na Tnoá, não era um ambiente de tu ser livre sem ser coibido por isso, acredito que agora esteja um pouco mais, mas acho que deixar muito claro em toda a vivência de Madri e Rani e também quando tu entra na Peluso, porque quando tu entra na Peluto, tu é o menor da Peluto, então tu ainda, tipo, tem uma insegurança, então ser, enfim, um porto seguro e botar esse assunto em voga, dialogar. É, eu acho que o que eu mudaria, primeiro seria trazer informação, acho que eu não recebi muita informação, assim, que nem os multigêneros que existem, sabe, eu fui aprender isso, não sei, há uns quatro anos, cinco anos, não sei, mas com certeza quando eu não era Rani Rá, e eu acho que trabalhar, não só abrir o diálogo, no caso da Ávia, a gente é um apnoá um pouco menor, então todo mundo se conhece, existe uma abertura para falar, mas eu acho que é, ainda mais com os Madri Rímo, só que eu acho que é trabalhar também com os Rani Rímo, sabe, que seja um espaço aberto entre os Rani Rímo, porque não adianta só o Madri trazer, falar que é um espaço aberto, podem se abrir, se a gente tem crianças da mesma idade, que vão julgar as descobertas sexuais, as experiências sexuais que a pessoa está passando, né, independente da idade, acho que falar experiências sexuais torna uma coisa, assim, muito grande, mas qualquer mini descoberta é difícil, tipo, quando você, ainda mais quando é o diferente, você não sente a vontade para dividir, mais alguém passou por isso, mais alguém sentiu isso daqui que eu senti, sabe, acho que é fundamental essa troca, esse crescimento coletivo entre Rani Rímo, Nath Noir, enfim. Bom, tem vários elogios para vocês aqui nas perguntas, tem uma pessoa que falou, vocês estão dando aula nas respostas, não existem direitos humanos pela metade, parabéns, vocês são muito lúcidos e corajosos, mostram que a racionalidade está do lado dos jovens da astronauta. Muito legal, e uma pergunta que fizeram, que é bem interessante, é... que eu estou procurando aqui, um segundo? Ah, é aqui, que foi uma pessoa que perguntou, eu sou um ranir e tenho muito medo de me assumir perante a comunidade, qual o primeiro passo? E ela pergunta também se vocês acham que tem algum empecilho, alguma dificuldade entre ser religioso e LGBTQ ao mesmo tempo. eu acho que a grande primeira dificuldade que todo mundo passa é consigo mesmo, né, se entender, quando você percebe, quando você vai dando conta, é um processo que se uma sociedade que fala várias coisas de que você deveria ser e que você não é, é um processo dolorido. Então, eu acho que talvez seja um empecilho, mas aí a gente entra no segundo momento, que é poder compartilhar, quando a gente pode compartilhar essa angústia, colocar ela em palavras, circular a palavra e a gente falar, e... ela vai revertendo aos poucos, a gente vai se sustentando, e isso é importante para todo mundo, eu acho que aproveitar que é no ar, a gente tem nossos amigos e amigas da vida para compartilhar sobre isso, porque a gente quer que eles estejam lá para nos apoiar, é isso que a gente espera dessas pessoas, que... que sejam... cumpram, né, essa amizade, e eu acho que, para mim, isso que a Tumar tem de potência, assim, porque se o processo é difícil nessa sociedade, a gente usa as relações para tornar ele mais... mais tranquilo. E cada um tem o seu tempo, é importante também falar disso, eu acho que cada um... É importante respeitar seu tempo, tem gente que... não tem hora certa, é quando você se sentir confortável e... e quando você puder falar sobre isso, às vezes tem pessoas que não podem, e a gente tem que respeitar isso e ajudar a proteger essas pessoas, porque quem não pode sofre muito também. Isso que o Deco falou de um primeiro momento perceber pelo que você está passando, em se entender e colocar para fora. Eu acho... Enfim, acho que falando diretamente com quem escreveu essa pergunta, eu acho que mesmo talvez em anônimo, você conseguiu, de certa forma, trazer essa questão e falar sobre isso. Então, isso já é um passo muito grande, já é muito importante. E saber... saber enxergar que tem muitas pessoas passando pela mesma coisa que você... Sempre entender que você não está sozinho e que sim, muitas pessoas não vão te respeitar, não vão te entender num primeiro momento. E muitas dessas pessoas que num primeiro momento não te entenderam do jeito que você gostaria que te entendesse, pode ser que com o passar do tempo, convivendo com você, pelo amor que sentem por você, comecem a te entender melhor, comecem a te respeitar melhor. Então, realmente, é um processo que exige muita paciência, coisa que muitas vezes eu não tenho, mas, enfim, é importante a gente entender que são processos e processos longos, mas que tem muita gente do seu lado, muita gente passando pela mesma coisa que você. Então, sempre muito bom ter esse momento. E uma coisa que eu queria falar é que... ressaltar muito isso que o Deco falou, que, enfim, às vezes a gente não pode, tudo bem, todo mundo tem seu tempo de... Tu também não precisa, sabe, se assumir, assim, tipo, tu pode experimentar antes de te dizer... Não precisa se rotular, entende? Acho que isso é importante também, tipo, pode experimentar e não gostar ou experimentar e gostar e não querer, tipo, dizer que tu é alguma coisa. Acho que isso também e a mensagem de que fica melhor, tipo, as coisas melhoram, a gente... Depois tu vai aprender a ter orgulho disso e ver que é uma das melhores coisas que poderia ter acontecido contigo, sabe? Acho que essa é uma mensagem que é difícil de entender quando a gente está no início desse processo, mas que fica melhor. Lindo. Amei. Eu tenho duas... São duas perguntas, são um pouco parecidas e elas são um pouco mais difíceis, mas eu acho interessante falar. só um minuto que eu tenho que procurar. Como aderir a conversas sobre sexualidades menos faladas, pansexuais, assexuais, etc., e questões de gênero quando não há representatividade na truá? Isso é uma pergunta. E a outra pergunta... Só um minuto. A outra pergunta... É, a mesma coisa. Vocês acham que as respectivas que não estão tratando bem a sexualidade fora do próprio LGBT? Por exemplo, assexuais, demissexuais, etc. Então, posso começar respondendo, mas acho que todo mundo vai dar um pouquinho de si. Acho que a gente tem essa dificuldade de trazer coisas que não tocam a nossa sexualidade, tipo, e outras minorias que não nos tocam, como eu tinha falado antes. Mas acho que, assim como tu educa teu raninho sobre Israel e outros assuntos, tem que educar sobre todas essas formas e referências, enfim, transgêneros, assexuais, e a história desses movimentos, a história dessas outras identificações, e trazer pessoas, trazer representantes de movimentos, de repente, para falar, de repente, com a Peiluta ou com a Kutsak e com a Madri. Acho que é o contato, sabe, com o que tu não conhece ou com o que não está ali no teu sigma, que faz a gente aprender muito mais. É, acho que, né, sobre isso também, o que o Leo falou, perceber que hoje a gente tem a internet que dá para usar para muita coisa, sabe? Se a gente quer trazer uma pauta transexual e não tem uma pessoa transexual, se você quer trazer questões de vivência, sei lá, pega um vídeo na internet, um filme, um texto, existe inúmeras formas de trazer isso e o fato de não ter uma pessoa transexual, que nem a gente já falou muito, não é motivo, transexual, estou dando um exemplo, tem vários outros, mas não é motivo da gente não trazer isso, a gente mesmo pode pesquisar, tem como eu educar ninguém sem saber as pautas que uma pessoa trans leva, é impossível, aí é pedir para peixe escalar a árvore, a gente tem que entender que tudo que a gente passa incluar, a gente pesquisando, falar sobre sionismo, eu vou ter que pesquisar sobre o sionismo, então eu acho que é muito isso, tratar o assunto da mesma forma que a gente trata os outros assuntos e pesquisando antes, porque, enfim. Lembrando que isso tudo é uma questão, não é uma questão de tirar o lugar de fala de ninguém, muito pelo contrário, é ampliar a voz dessas pessoas, então, para nunca a gente ter esse medo de não posso falar sobre um assunto porque eu não sou, não faço parte dessa vivência. É, eu acho que também, ah, desculpa, não, só complementando, não, complementando, só acho que relacionar com o judaísmo, nessa série de webinars que a gente está acontecendo, acho que a gente pode ter contato também com, sei lá, mulheres trans, judias, homens trans, judeus, ou até rabinas, lésbicas, ortodoxas, enfim, que estão aí, que fazem um trabalho excelente em Israel pelo, pelo direitos humanos, enfim, uma série de referências judaicas e também trazer o que o judaísmo fala sobre tudo isso, enfim, acho que existem milhões de maneiras de trazer essa temática, acho que falta na Sunuot mesmo sair do LGBT e falar dos outros gêneros, mas acho que a gente está num processo, é um caminho de formiga e, enfim, estamos conquistando cada vez mais espaço e acho que a gente também está conquistando cada vez mais apoio também para continuar nessa caminhada, nessa jornada. Sim, maravilha, mandou muito bem no complemento, Berta, falando sobre os outros eventos que a gente teve aqui no Gavá, importante dizer que ainda terão outros, então fiquem atentos às redes sociais do IBE, porque a gente vai divulgar por lá e vamos para mais uma pergunta. Carolina Bergstein perguntou o seguinte, ela disse, penso em vários momentos em Mahanot onde há clara divisão de gênero, por exemplo, quartos separados de meninos e meninas, peolota onde dividimos os meninos e as meninas, entre outros, como mudar isso? Porque se por um lado o intuito é deixar todos e todas confortáveis, deixamos outros desconfortáveis. Primeiro, oi Carol, achei excelente a pergunta, acho que é uma dualidade mesmo que a gente passa. Acho que, primeiro, crianças, quando a gente está falando de crianças, a gente não pode sexualizar as crianças, achar que porque elas vão estar no mesmo quarto, vai estimular a sexualidade, explorar a sexualidade delas, enfim, qualquer, essas semânticas, né? Eu acho que para crianças, eu particularmente, não vejo problema nenhum de dormirem no mesmo quarto, acho que até torna as coisas um pouco menos sexistas, e, claro, não vai colocar todo mundo no chuveiro junto, existe essa diferenciação entre dormir num quarto e tomar um banho, são coisas diferentes, eu acho que é isso, é entender os limites também, a gente não pode colocar tudo de um lado só para evitar alguma coisa, eu acho que tratando de quartos mistos, acho que também entra numa problemática com os pais, como os pais vão lidar com essa, enfim, com um quarto misto, numa marrané, enfim, eu acho que é também trazer esse diálogo, eu acho que é excelente para todas as pessoas fazerem, sei lá, uma reunião de pais no começo do semestre, antes da marrané, não sei, e trazer isso e explicar, acho que nós, Madri Rima, a gente tem uma formação assim, prática de conseguir realmente ser didáticos e explicar e trazer a nossa perspectiva, os nossos pontos, a gente também não está tirando tudo isso da cabeça, sabe, todas as notas, pelo menos, não vou falar por todas, mas na AVA, a gente tem um acompanhamento com uma profissional que é psicóloga, que, enfim, está fazendo um trabalho completo com a gente, tem também, no caso da Vendava, acompanhamento com os rabinos, com a CIP, sabe, existe toda uma estrutura enorme por trás da SUMOT que incentiva a existência da SUMOT, da espaço para a SUMOT acontecerem nas querrilot, então, acho que os pais também entenderam que a gente não está brincando, né, só, a gente também está educando, a gente está se capacitando, a gente não está tirando coisas da cabeça, existe um estudo por trás e eu acho que é isso, para a RANIRIM mais velhos, eu acho que precisa ter muito de boa conversa e eu acho que é um passo de cada vez também, não dá para, ontem a Mahané era quartos separados, hoje a Mahané são quartos mistos, eu acho que tem que existir todo um processo educativo por trás, né, também para fazer sentido para os próprios RANIRIM para não virar uma zoeira, uma brincadeira, a gente dorme todo mundo no mesmo quarto, não, a gente está aqui num ambiente de respeito, entendeu, aqui está todo mundo para dormir, então, enfim, eu acredito um pouco nisso. Só complementando também, acho que parte disso é a gente considerar a opinião dos próprios RANIRIM, né, às vezes a gente acha que a gente tem que decidir tudo, que a gente é o Madrir, né, criando uma hierarquia, mas eles têm opinião, né, os RANIRIM, eles pensam, eles sabem, às vezes, o que eles querem, né, então, não sei, não só nessas questões, é perguntar, eu acho que dependendo do assunto não tem problema, eu acho que é importante a gente levar em consideração o que eles pensam também, né, porque eles têm a privacidade deles, eles, né, se sentem bem ou mal em certas situações, então, eu acho que, né, achando a melhor forma aí, não tem porquê a gente não perguntar, né, criar um diálogo com os RANIRIM, deixar, que nem eu falei mais cedo, deixar de tratar eles como RANIRIM, crianças, e tratar eles como pessoas, como, né, horizontal mesmo, assim, uma educação em que a gente ouve eles, e eles escutam a gente, eu acho que é muito disso. Boa, vamos à próxima pergunta. Como vocês acham, acho que essa já foi, eu vou falar, mas acho que essa já foi respondida. Como vocês acham que é possível educar o RANIRIM a ser anti-homofobia se dentro de casa há homofobia? Vocês acham que essa já foi respondida? Acho que vale a pena falar mais um pouco sempre, mas, acho que, enfim, acho que em muitos lares, sabe, que tem essa, esse pensamento homofóbico, e que geralmente, acho que nas nossas, no OTH, que os RANIRIM vão contra isso, e pensam diferente, e querem ser diferentes, e batem de frente, mas acho que, claro que não é igual, mas que nem a questão que a gente estava falando de discutir com os pais dos RANIRIM, tu, como filho, sabe, ir e conversar, por que que tu acha isso? Sabe, acho que é muito isso, de escutar a pessoa que ela tem pra falar e ver o fundamento disso, claro que muitas não vão escutar, mas é uma construção, sabe, acredito que pra muitos pais que depois deixam de ser tão homofóbicos ou começam a, a ver essas pautas como importantes, e se não, também, acho que entender muitas vezes que a gente é uma pessoa diferente dos nossos pais, tipo, a gente não é o que eles são, claro que a gente ama eles, incondicionalmente, sempre vai amar, mas, muitas vezes, a gente tem uma opinião diferente, e é isso, e, por muitas vezes, talvez por ser menor de idade e ser um raniha ainda é difícil isso dentro de casa, sim, não tô tirando, acho que, essa dor, enfim, essa luta, mas, enfim, entender que tu pode pensar diferente deles e, em alguns momentos, relevar também quando tu vê que não tem o que fazer, enfim, mas não deixar de acreditar e não há por isso, sabe, acho que insistir, persistir. Bom, a gente tá caminhando pro final já, mas tem algumas perguntas ainda que valem a pena ser respondidas, tem uma aqui muito boa, que quem fez foi a Tamara, não colocou o sobrenome, mas ela fala, primeiramente, gostaria de agradecer por essa conversa histórica, atualmente, não estou mais na Tnuá, mas frequentei durante toda a minha vida o Bnei Akiva, Tnuá de vertente religiosa, gostaria de saber como vocês enxergam a responsabilidade de vocês como representantes de Tnuá, que estão mais abertos para discussão de gênero e sexualidade em frente de Tnuá que ainda não estão avançadas no assunto. Eu acho que, igual a gente fala um pouco, né, com a comunidade que a gente tem que ir dialogando, é no diálogo, assim. Eu vejo, por exemplo, frutífero, por exemplo, o Noah, por ter um lado mais religioso e muitos dessas outras novas também ter um lado mais religioso, às vezes, esse encontro, né, tentar ver no que é comum para poder se acessar, porque, primeiro, é isso, o passo primeiro é você acessar, uma vez que você conseguiu acessar, o diálogo está aberto, e aí os debates vão aparecendo, né, é isso, não é de um dia para o outro, é uma construção, mas eu acho que não adianta também chegar atacando, né, só falando que, ah, vocês não fizeram isso, claro que quando tem atitudes homofóbicas, LGBTfóbicas, a gente vai falar, a gente não vai deixar quieto, mas, para construir algo novo nessa sua nota, eu acho que a gente tem que ir indo pelo comum para depois ir construindo junto, e a gente pega a história do judaísmo, o judaísmo foi se reconstruindo, não é porque ele parou agora, de repente, ele não vai se reconstruir mais, não, ele está se reconstruindo, cada um nos seus tempos, eu acho que, para mim, esse é um caminho importante. Fala, pode falar. Fala, Nina. Não, complementando aí o que o Deco falou, eu acho que também, pensando assim, responsabilidade, é muito, duas coisas, né, primeiro a gente entender que homofobia não é opinião, mas que em movimentos que tem uma religião, que tem o judaísmo talvez ortodoxo, eu acho que a gente tem que entender também o judaísmo e a questão LGBT dentro do judaísmo, porque, que nem a gente falou, existem mulheres, rabinas lésbicas, existem uma pluralidade muito grande, eu acho que a gente abrir diálogos dentro da Noir para entender o judaísmo, para entender como é que o judaísmo, né, se remete a essas questões, adapta essas questões para a atualidade e como é possível, eu não sei, eu não entendo as possibilidades da gente ter um contato com essas noota, eu até essa conversa da gente programando, eu nunca tinha contato, nunca tinha tido contato com pessoas de outras noota, estava sendo meio novo para mim, mas eu vejo muito isso, né, nossa responsabilidade de entender o judaísmo, porque o DROH, por exemplo, é um movimento juvenil judaico, educativo, então a gente tem uma educação judaica, então se eu quero falar de questão LGBT, talvez é uma pauta eu abordar a questão LGBT dentro do judaísmo, né, e acho que, não sei, responsabilidade para mim é isso, a gente entender essas questões, né, uma vez que a gente é judeus, assim. Boa, a gente vai para a última pergunta e depois mensagens finais. vamos lá, eu acho que essa foi do João Hotz para a Nina, só que eu acho que todo mundo consegue responder e aí eu vou ler. Você acha que seria interessante fazer a guerra dos sexos para no fim dar uma, do fim da Peolá fazer uma quebra com os Han e Him e fazê-los refletir e se questionar sobre ou existem outros jeitos melhores? Aí eu acho que todo mundo dá para responder de acordo com a Peolá que falou que mudou, sabe? Acho que rapidinho só, falando que acho que não é a melhor maneira por deixar os Han e Him desconfortáveis, sabe? Acho que tem outras maneiras de fazer eles refletirem, sim, talvez instigando o que é errado para eles perceberem, mas acho que não deixando ninguém desconfortável. concordo com o Léo, eu sou a favor também de Peolot que tragam os conteúdos ao longo da Peolá e não deixe tudo para acirrar, então acho que existem outras metodologias que dá para abordar melhor esse tema sem deixar ninguém desconfortável. Eu acho interessante até a ideia do construir para desconstruir e construir de novo esse movimento, mas acho que depende muito, depende, por exemplo, essa ideia de guerra dos sexos para depois quebrar, eu pessoalmente não acho a melhor abordagem também, porque eu acho que você fica muito tempo construindo uma coisa para desconstruir em menos tempo do que o que você passou construindo uma coisa que você não acredita, que você não concorda, então acho que é usar o tempo a nosso favor, então se a gente tem uma Peolá de duas horas, vamos usar as duas horas trazendo diferentes dinâmicas, metodologias, assim, que tratem do jeito que a gente está procurando, claro que pode ter essas coisas assim, fala uma coisa e aí traz um questionamento mas será? Enfim, isso é super construtivo, mas acho que não dá para ter uma Peolá inteira baseada nessa ideia. É só, eu já tive uma dinâmica dessa, inclusive, quando eu era solê lá, então eu devia ter 13 anos, então foi justamente isso, a gente teve a guerra dos sexos e aí eles interromperam a guerra dos sexos e chamaram a gente para uma Peolá e isso na Peolá a gente conversou qual errado era aquilo, né? E eu lembro que foi uma, né? Obviamente eu via a sexualidade de um jeito muito diferente, então eu acho que eu nem pensava em me assumir algum dia, não tinha a menor ideia, eu era muito nova, né? hoje eu vejo que nem eles falaram não vale a pena, não vale a pena a gente criar esse desconforto, acho que tem vários outros jeitos e dinâmicas que a gente pode dar esse baque, né? Porque eu lembro de eu chegando na Peolá e falando ó, verdade, né? Só que tipo, não valeu esse conforto, não valeu eu ter que me vestir de homem e, né, performar o papel de um homem para chegar numa Peolá e conversar sobre isso, tipo, na época foi um super uau, né? Hoje eu acho que não vale a pena, assim, dá para fazer de vários outros jeitos. Eu entendo um pouco desse pensamento de, ah, eu vou trazer um desconforto para eles mesmo perceberem através do senso crítico deles de que isso não está certo, para a gente conversar sobre isso como pode mudar, mas exatamente o que a Nina falou, tem muitos outros meios de você mostrar que algo não é bom, que algo é negativo do que trazer o desconforto direto para a vivência deles. Então, traz artigos, traz estatísticas, depoimentos, enfim, tem muitos jeitos de mostrar a realidade sem trazer o desconforto para dentro da Tumat. Sim, e tomar cuidado para essas dinâmicas não reproduzirem, violências, porque quem já vive essas violências, reproduzi-las no ambiente do Tumat é muito doloroso. O que será que nunca passa na nossa cabeça sem, sei lá, fazer uma Peolá que os Madre Riem têm que se assumir como hétero? Por que sempre é o oposto? Por que a gente sempre tem que usar a margem, o que é a violência do marginal e não o que está de errado no discurso normativo? Eu acho que aí tem uma chave importante para a gente começar a mudar as nossas dinâmicas, porque desloca a normatividade e coloca para dentro aquilo que antes estava fora. Eu acho que é uma mudança importante em muitas dinâmicas que a gente tem para fazer. Bom, só antes de passar para as mensagens finais, eu acho que vale a pena ler alguma das coisas que estão sendo ditas aqui no chat. A Luisa Kanner falou Ficaria ouvindo vocês por horas e mais horas. Aula gigante para nós, membros da astronauta de vocês, que às vezes sentimos que estamos sendo coerentes, mas ainda temos muito a nos modificar e crescer e aprender com todos vocês. Então, eu acho que a gente conseguiu passar bem a essência desse evento, que era muito sobre isso. e agora a gente queria passar para cada um de vocês falar uma mensagem final, algo que vocês queiram deixar de legado e de mensagem. E, enfim, é isso. Novamente, agradecer demais a todas as instituições parceiras, a todas as no auto que entraram com a gente nessa e dizer que isso é realmente só o início. Que se tudo der certo, isso vai continuar. Mas agora fiquem à vontade para falar. Acho que, primeiro, agradecer, acho que todo mundo que fez esse evento possível, o Davi, o André e o Márcio, que foi maravilhoso ter tocado para a gente e cantado. E também agradecer todo mundo que falou aqui da Snuot e Esbobrim, porque acho que se formou um grupo muito, foi muito fácil a gente falar e se abrir e conversar sobre isso. E, realmente, acho que não tem que ser o fim desse grupo aqui, acho que a gente tem muito potencial e falar para todo mundo que está assistindo que, enfim, a gente ainda tem um grande caminho, mas só de estar assistindo, refletindo sobre coisas que estão intrínsecas em nós, já está fazendo alguma diferença, sabe? E levar isso à frente, não deixar isso acabar aqui para a tua no ar, para, enfim, ter o ranir, para os teus cor-madre-rilo. Acho que é pegar essa pauta como sua e levar à frente. Muito obrigado a todo mundo aí, foi um prazer. Eu queria, na verdade, falar um pouquinho da experiência que foi estar nessa live hoje. No começo, eu estava tremendo, o corpo inteiro, assim, muito, muito nervosa. Eu acho que foi muito fácil nossas conversas, como o Léo trouxe, assim, nossa conexão foi muito boa, tenho muito a agradecer por isso. E mesmo só vendo vocês aqui, mas sabendo que tem muita gente assistindo, traz um nervosismo muito grande porque ainda é um assunto muito tabu na nossa sociedade. Então, eu tenho medo muito grande, tenho medo da não aceitação, tenho medo do desrespeito, que por fora, às vezes, eu fingo que eu não ligo, mas pesa, essas coisas pesam. Tem muita gente que não sabe sobre as minhas vivências e que, enfim, talvez nem sabia que faria sentido eu estar aqui, mas, e que, possivelmente, a gente está vendo hoje, né? traz um nervosismo muito grande, um medo, um desconforto e acho que ao longo dessa live eu fui me sentindo cada vez melhor vendo comentários positivos, conversando com vocês e vendo o alcance que a gente tem, que eu acho que a gente só tem a crescer com isso e, então, uma mensagem que eu queria deixar, assim, é que a gente sempre possa caminhar com quem ajuda a gente a caminhar pra frente, que não fique puxando a gente com palavras negativas e tentar ao máximo caminhar só com essas pessoas que trazem coisas positivas, aceitam a gente como a gente é, nos ouvem e que a gente possa sempre escutar também. Eu não sei, acho que primeiro agradecer, né, Davizinho, o André, a Bruna, a galera que organizou aí. Eu já falei com o Davizinho várias vezes, acho que essa oportunidade de eu estar podendo conversar antes de ter uma, antes de ter um ranir, né, a oportunidade de estar podendo discutir sobre isso antes e ainda tendo vários anos na Atomar, é muito único, assim, eu acho que é muito bom, sabe, eu não sei muito o que falar não, mas eu acho que um recado, é, não, acho que não aos Bogri, mas pessoas mais velhas da Atomar, vocês são ótimos, mas acho que mais para as pessoas mais jovens, assim, mais novas, mais da minha faixa etária, eu acho que deixar mesmo esse engajamento, talvez, é muito importante, porque, que nem eu falei, eles estão saindo do Dror, do Dror, da Snor, daqui a um ano, daqui a dois anos, e quem vai ficar é a gente, sabe, quem vai ficar aqui para tentar fazer qualquer mudança é a gente, é a galera que está tendo a drarhar, é a galera que está entrando em Charavoto-Pogroto, então, não sei, acho que nos últimos dois meses, três meses, foi o momento, por incrível que pareça, né, de quarentena, foi o momento que eu mais vivi a minha sexualidade, que eu mais pesquisei sobre, que eu mais aprendi sobre mim e sobre os outros, sabe, isso é muito único, assim, a gente se entender e perceber que Atnoar é um espaço muito aberto para a gente levar essas questões e que está se abrindo cada vez mais, né, eu acho que, enfim, só agradecer aí, não sei, foi top, gente, adorei conhecer vocês, muito top demais. É, gente, também queria agradecer tanto a galera que organizou, quem está assistindo, todo mundo aqui que também pôs a cara para bater, né, se sentiu vulnerável e eu também fiquei super nervosa. Na verdade, essa é a primeira vez que eu estou me posicionando, enfim, em relação à minha sexualidade para dentro da Atnoar e eu acho que foi muito engrandecedor para mim passar por esse processo também de organizar tudo isso que eu passei por mil reflexões comigo e é isso, eu acho que não vamos esquecer a minha mensagem, não vamos esquecer o propósito da Atnoar, não dá para a gente ser só ativistas de Facebook, ativistas de rede social e a maior, mais incrível e potencializadora ferramenta que a gente tem e que está na nossa mão é Atnoar, é educar, é dapeular, vamos usar esse espaço da melhor maneira possível e vamos ir de acordo com a nossa ideologia, com os nossos ideais e representar a nossa Atnoar também, porque acho que todo mundo aqui está representando a Atnoar e refletir sobre qual a minha responsabilidade social com tudo isso, não só dentro da Atnoar, não só dentro da comunidade judaica, mas na nossa sociedade como um todo e é isso, um beijo para todo mundo. Também, obrigado todo mundo pela organização, acho que foi muito bonito, acho que aqui é só uma parte, mas todo o processo interno nosso também foi muito rico, eu fico muito grato por isso, fico feliz de saber que tem Madri Rio, o futuro do Madri Rio, Madri Rota aqui e espero que a gente construa um ambiente mais plural em que a gente possa escolher as palavras que a gente use, as palavras que a gente quer que nos representem, né? E eu queria ler uma pequena frasezinha do Walter Hugo Mãe, que eu gosto muito, que ele fala que o amor não precisa ser um problema, o amor pode ser uma solução. Todo mundo diz, né? O amor é um problema, tudo bem, eu posso dizer de outro jeito, o amor é um problema, mas a pessoa amada é uma solução. Acho que eu queria terminar com essa frase que ela é muito bonita e mostra um pouco de todo esse processo. Então, muito obrigada, gente, eu queria agradecer de coração vocês, foi um processo incrível e obrigado para todo mundo que está assistindo. A pergunta, inclusive, das referências me fez pensar muito e eu queria lembrar e já fazer um link que a vivência das pessoas é uma referência, as pessoas que vivem isso são umas referências. Então, que essa live fique como uma referência para todo mundo, ela vai estar disponível no YouTube do IBE, então a gente pode usar isso para teolota, a gente pode usar isso para debates e que fique com uma mensagem final para todo mundo de que esse é um assunto que tem que ser tratado e ele não tem que ser tratado em um dia ou em um texto, ele tem que ser tratado numa vivência de afeto e liberdade. Obrigada, gente. e aí Obrigado.